O Mosaico está um espetáculo, as bandeiras vão se agitando e você ligado na tela do Sport TV em todo o Brasil 100 anos, eu já consigo ler ao fundo Anel Superior, Castelão Tomado, são mais de 50 mil vozes O torcedor do Fortaleza, mais uma vez, na medida certinha, certinha, traz o que a gente tanto gosta de ver 100 anos, 100 anos Lá no Anel Superior você, agora dá pra gente ler tudo 100 anos de amor Parabéns, torcedor tricolor, pela linda festa, mais uma vez, aqui no Estádio Castelão Vamos curtir? Vamos curtir, vamos ouvir? É amado tricolor, pode chorar torcedor Bola rolando, vamos nessa Fortaleza e Paysandu, a partir de agora pra você ligado, no canal o campo Já traz o Fortaleza pro ataque, olha o Gustavo, abre o bem, cabe a batida Por cima do gol, desceu o Marlon pela primeira vez, dando um tapa na bola Contra ele o Maicon, Marcinho ou Maicon, Marcinho trouxe pé direito, bateu contra o Maicon Líger, Dodô enfiou, enfiou bem, Bruno Melo desceu, subiu a bandeira, não vale o cruzamento Jogo parado aqui na parte de baixo da sua tela Bola enfiada pro Hugo, ele é perigoso Ih, deu chapéu, veio buscar Líger da cobertura Da ponta carrega, perto esquerda, cruza, cruza muito forte Olha o cruzamento por baixo, Tomás dominou, fez o giro, ajeitou pra quem chega de trás Na batida é tiro de meta pro Fortaleza Ele é liso, ele é abusado, arrojado, traz pra linha de fundo Bola aberta aqui embaixo, Tomás vai achar o ângulo, bater pro gol Ela passa direita com o perigo Que vem pro ataque, que passe, é pro gol, ainda sai o Boeck, o Hugo limpou O gol tá aberto, perdeu o ângulo, o Boeck volta pra marcação, dá o combate Não acha, ainda o Hugo, toca por dentro, o milhão Ele bate de longe, bate de longe, espalma, Renan Agora na marcação, Renato Augusto Marcinho, cruzou Diego Ivo, meteu o cabeção na bola, afastou da área Ele faz a inversão lá do outro lado, Bruno Melo, de cabeça, devolveu na pequena área, Diego Ivo Na marcação contra ele, limpou pra bater pro gol Ela ficou quicando, ele sentiu firmeza Dodobate lá na ponta esquerda, com o pé direito fechado A bola é tocada pro William Na segunda trave, Timbó, na marca do pênalti, ela vem subir o Timbó Só com ele, Jussane, Boeck Hugo Almeida brigou, balançou, desmontou a marcação Bola pro Tomás, em condição irregular Tomás tá com as duas mãos no rosto Levantou a bandeira o Éder Alexandre Marlon de calcanhar, deu a carretilha, cruzou pra trás Olha o Marcinho, antes dele o Maicon Acerrado Vem contra-ataque, Marlon, o Tinga, pediu O Marlon tocou muito antes do que imaginava o Tinga O Tinga queria se aproximar mais da área Marcinho, cortou pelo meio O árbitro Heber, Roberto Lopes, dá falta Eu tive a impressão aqui de cima que foi dentro da área O que vai fazer o Gustavo Autorizado, na barreira Bola cruzada no escanteio Aí o Dodô, fechado, vem direto Olha o Gustavo, na trave Sobrou, tá viva, na área Afasta, William A sobra ainda é do Tinga Ele abre com o Dodô Heber, Roberto Lopes, encerra o primeiro tempo Começa o segundo tempo, vamos nessa William vai trazer pra linha de fundo A proteção aí do Felipe Bola cruzada, primeira trave Boeck, pegou, largou pra sorte dele Fica com ela dominada, Liger A bola tá na linha de fundo Protegeu mal, Liger Bola tocada atrás Hugo, bateu Espalma, Boeck Grita forte na arquibancada Marlon dominou Bateu Por cima do gol Ele segue em pé Conseguiu cruzar por baixo O Timbó O Heber Roberto Lopes gostou Aplaudiu Deu positivo O Heber Roberto Lopes aplaudiu O camisa 10 do Fortaleza Que vem pra ataque com o Bruno Contra ele o Michael Balança o corpo Vem pelo meio, toca pro Gustavo Dominou, girou Bateu em cima Do Timbó Ganhou o escanteio Dodô Perna direita Cruzou Segunda trave Marcinho Furou Santo de primeira Preferiu domínio Tocou pra trás Olha a bicicleta Passou o Gustavo Bonilha Girou pro gol Passa a esquerda E vai embora Levantou no peito do Tomás Dominou Deu uma toca Adiantou demais Fica com ela Boeck Vai voltar pra ele O Fortaleza ataca Romarinho Bateu Diego Vai fazer o levantamento Fortaleza ataca Bola na marca do pênalti Jussani A bola quicou Enganou a marcação Olha o Gustavo Dominou Gustavo Bateu Em cima Pega sobra Tinga Gabi Cruzamento A meia altura Por baixo Timbó Falhou Diego Não Tem o Fortaleza Romarinho Lançou Gustavo Bateu Cruzado Defendeu Renan Bola de primeira Do Tinga Agora é Vai bem no passe Cruzamento Por baixo Timbó Dodô Tem um homem Apenas a barreira Bateu Fechado Primeira trave Ela viaja Passa Na boca do gol O braço Do Marco Júnior Quando ele corta De letra Mas ele resvala Não me dá a impressão De pancada Não sei se na queda Ele perde o fôlego A queda com as costas Sem proteção no chão Desce o Wilson Cruzou por baixo Gustavo Dividiu Ela ficou viva Pega Renan Felipe abre os braços Bora do Wilson Levantou a cabeça Cruzou Gustavo Gol Segue o líder Bicentenares Bicentenares do futebol brasileiro Bola cruzada Olha o gol Passa Esquerda E não entra Hugo Artilheiro Dominou Girou Bateu Boeque Escanteio Baissando Bravo Guerreiro Não larga Bicentenares do futebol Bicentenares do futebol Bicentenares do futebol